O temporal começou no sábado. Este vídeo, feito com um celular, mostra a dimensão do alagamento na Avenida Visconde de Sousa Franco. A doca está um rio. Ruas desertas, movimento tranquilo no centro de Belém. O clima chuvoso tomou conta do final de semana e surpreendeu os belenenses. Atrapalhou, a gente ia vir para cá para vender água, para a gente ir arrecadar dinheiro, para levar os nossos jovens adolescentes. O retiro agora de carnaval, mas infelizmente, olha o que aconteceu aí. Só chuva. Agora a gente vai passear, andar por aí, aproveitar um pouco, já que não pode mais vender agora. E ficar aqui na praça tomando banho de chuva. O temporal impactou até na programação carnavalesca da capital. Pega o barco, parceiro. O meu pai do céu. 4 de fevereiro de 2018. A organização do Carnaval de Belém esperava que nesta manhã de domingo fosse feito um mutirão de limpeza aqui no corredor da folia. Afinal de contas, passariam por aqui oito escolas do grupo especial. Mas a prefeitura teve que cancelar o desfile. Os carros alegóricos foram deixados pelas agremiações próximos ao terminal hidroviário. A área do desfile foi desalagada com a ajuda desses caminhões que sugaram a água empoçada. Sem lixo, na Avenida Marechal Hermes, os funcionários da limpeza pública passaram boa parte da manhã sentados. Depois, iniciaram o processo de higienização da via. O desinfetante foi usado para tirar o mau cheiro que ficou no asfalto. Quem imaginou ter um final de semana de lucro se decepcionou. Senti triste, né? Porque a gente criou expectativa de carnaval bacana, trabalhar, todo mundo trabalhar. Depois, para muita pessoa aqui, ambulante. E o Jonathan não foi a única pessoa que precisou ter um plano B. A gente veio tomar um café em família aqui no Veio Rio, mas infelizmente já vamos ter que ir por causa que a chuva está muito forte e o frio está demais. Quem depende do transporte público sofreu a espera da condução. Nas paradas de ônibus, os usuários exercitaram a paciência. Muitas das vezes atrapalham nossos compromissos. Está na época e o nosso clima é esse, então a gente tem que aprender, na verdade, a conviver. No meio de tantos planos frustrados e gente insatisfeita por causa da chuva, encontramos uma família que não perdeu o samba no pé. Vemos aqui para passear, né? Aí chegamos aqui, essa chuva, então a gente vai ficar aqui brincando na chuva mesmo, passeando mesmo assim. Está legal, eu gosto de ficar brincando na chuva, mas o ruim é que depois a gente fica gripado. Mas é legal, eu gosto de ficar assim no ar livre. É o inverno amazônico, então a gente tem que se habituar a isto e não perder o final de semana, o domingo mesmo aqui, dando essa volta aqui na praça, né? Mas parece que eles foram uma exceção mesmo. A maioria da população curtiu o final de semana preguiçoso. Quem encarou o fenômeno da natureza fez festa. Bora ser feliz! Bora! E olha, só mesmo com muito bom humor para encarar os alagamentos. Moradores que vivem próximos ao canal da Cipriano Santos, no bairro da Terra Firme, arranjaram um jeito inusitado para protestar. Eles improvisaram um churrasco, é isso que você está vendo aí, no meio do alagamento. O vídeo foi publicado nas redes sociais. Vamos ouvir um trecho do desabafo da comunidade? Vamos lá! Foi o único jeito que nós conseguimos arranjar para protestar. É fazer o nosso churrasquinho em cima da ponte do canal, que está cheio, transbordando. Olha aí, ó. No retrasado morreu uma criança de apenas dois anos de idade aqui na beira porque não tinha meio fio. Olha só como é que está a beira do canal aqui, olha. É isso aí que vocês querem? Criança tomando banho dentro da água aí, ó. A criança tem direito a lazer, mas não esse lazer, essa porcaria aqui que vocês estão dando para nós. Olha aí como vocês estão vendo. Olha o nosso casco aqui. Hoje em dia a nossa moto é um casco de geladeira. O canal transbordou, ninguém sabe o que é canal e ninguém sabe o que é pista. Vem aqui, vem aqui com a gente. Vem comer esse churrasquinho com a gente aí, autoridade. E aí, a gente foi esquecido por quê, prefeito? Cadê tu? Olha, tem uma nota da prefeitura, mas eu vou logo avisando, vai ter carimbada. Fui claro, meu amigo Fábio. Fui claro, meu amigo Maxi. Vai ter carimbada. Olha só. Em nota, a prefeitura de Belém informa que as obras de macrodrenagem e infraestrutura realizadas na bacia da Estrada Nova devem acabar com alagamentos em diversos bairros da cidade. A prefeitura também ressalta que a maré alta contribuiu para agravar os alagamentos em canais e vias baixas de Belém. E que durante toda a semana, a defesa civil municipal orientou moradores e alertou comerciantes sobre as ações necessárias para reduzir os transtornos causados pelo fenômeno. Obrigado.